E em entrevista exclusiva à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão lembrou o trabalho dos brasileiros na Antártica, que deve ser motivo de orgulho para todo o país. Os três ramos das Forças Armadas e o nosso Ministério da Defesa, todos eles, têm as suas áreas específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que fornecem gente especializada, capacitada, para desenvolver e fazer com que o nosso país avance cada vez mais. O Brasil e todos os brasileiros e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados pesquisadores, cientistas que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país.